Olá, meu nome é Fernando Imperator e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a atuação de cinema e a atuação de teatro. Afinal, qual a diferença do ator de cinema e do ator de teatro? Eu vejo essa dúvida muito entre dois tipos de público. O primeiro é entre atores mesmo, um ator que quer fazer cinema, mas não sabe meio que por onde começar. Será que eu faço teatro? Será que eu não faço? Será que eu faço direto um curso de atuação para cinema? E também alguns diretores, pessoas que querem fazer seus curtas ou fazer seus filmes e aí eles pensam assim Putz, eu vou chamar uma pessoa do teatro, será que ela tem o que é necessário para você fazer um papel no cinema? E a verdade, na minha opinião, é que não existe diferença entre atuação para o teatro e atuação para a TV e atuação para o cinema. Ator é ator em todos os lugares. O ator tem o trabalho, a técnica da vida dele é conseguir passar verdade através de sentimentos que ele realmente sente para um personagem, a serviço de uma história. Então, quando você tem um ator que ele treina o tempo inteiro para atuar, ele pode atuar tanto no teatro quanto na TV, quanto numa série ou no que quer que seja, até dublagem, etc. E aí, qual que é a grande diferença? Eu vou explicar mais ou menos a ideia que eu tenho de atuação, baseada em muitos atores que eu conheço e muita gente do teatro aqui de São Paulo e também muito baseado nos grandes cineastas da história que eu estudo constantemente. A atuação é uma coisa só e geralmente o teatro é onde o ator treina, é onde o ator começa, é onde o ator trabalha e retrabalha e fica o tempo todo fazendo o seu trabalho de verdade. Por quê? O cinema, ele é uma mídia muito cara, né? Então, a equipe geralmente é gigantesca, você tem muita gente ali. Na hora de gravar para o cinema, o ator já tem que estar preparado, ele já tem que ter feito a lição dele de casa. São raros os diretores e os estúdios que conseguem fechar uma semana de ensaio ou duas semanas de ensaio. Isso acontece, mas é raro. Por quê? Imagina a vida de um Keanu Reeves da vida ou algum grande ator que está sempre... A agenda dele é muito solicitada, né? Então, para você fechar um tempão de ensaio com uma puta equipe gigante, geralmente isso é raro no cinema, custa muito caro. E é óbvio que existem diretores que fazem isso, que exigem isso e, enfim, de todos os tipos, de todos os gêneros diferentes, mas é um pouco raro. O teatro é onde o ator tem o know-how, onde ele cria essa repetição, onde ele faz isso o tempo inteiro. Ele vai lá todo dia, faz o ensaio com a galera, entra em contato com o público, consegue colocar o trabalho para o público, vê a reação do público, volta. Então, você tem ali onde o ator consegue fazer a sua lição de casa, consegue fazer o seu trabalho de verdade. E é ali que o ator se desenvolve, é ali que ele se lapida, é ali que ele consegue todo o feedback necessário para conseguir melhorar o seu trabalho. E aí, no cinema, ou na TV, ou no vídeo em geral, é que ele pega tudo isso que ele absorveu, toda essa bagagem, e coloca ali em ação na hora de se filmar. A grande diferença, na minha opinião, é que existem diferenças de tom. Então, quando você tem um ator de teatro que vai para o cinema ou que vai para a TV, geralmente no teatro você precisa falar com uma plateia gigantesca, enquanto no cinema você precisa falar só com a câmera e com o microfone. Então, por exemplo, eu estou falando baixinho com você aqui. Eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto o suficiente para que a última pessoa da última fileira me ouça. Eu posso falar porque o microfone está aqui do meu lado, então está tranquilo. Agora, o ator de teatro tem essa expansão. Geralmente a pessoa está lá longe, ela não está conseguindo ver a expressão facial dele, então ele tem que dar uma exagerada na expressão facial. Então, existem alguns ajustes que se deve fazer na atuação e que é trabalho do diretor ficar atento àquilo. Se está teatral demais ou se está grande demais o que se passa no rosto. Geralmente existem técnicas para você reduzir a quantidade de informação para não ficar muito canastrão, para não ficar algo exagerado. Então, tanto a voz, que o microfone no cinema, principalmente no close, está aqui, e é um boom direcional, você pode aumentar isso, e vai ter uma música para dar um mood, vai ter cortes para ajudar na atuação. Tudo isso ajuda o ator a entregar o trabalho necessário. Existe o efeito Kuleshov, se você quiser procura aí, efeito Kuleshov, que também é uma coisa interessante de como a montagem pode mudar o significado da atuação. Mas é interessante de você entender qual é a necessidade de conseguir entregar algo um pouco menor na tela do cinema e no teatro. Mas a atuação, o craft, a técnica, o ensaio, o trabalho é igual, certo? Você como ator, entrar num personagem, sentir de verdade aquilo que ele está sentindo e passar isso para o público, é uma arte que o ator de teatro vai estar muito mais preparado do que alguém que nunca atuou, assim, e que, ah, vou direto para o cinema. Porque no teatro você está fazendo o tempo inteiro, se lapidando, se trabalhando isso. Então, a grande dica que eu dou é, muita gente não sabe por onde começar quando você vai fazer o seu curta ou vai filmar alguma coisa. O grupo de teatro da sua cidade geralmente é um lugar muito bom para começar, porque você tem aí muita gente que está treinando o tempo inteiro, que gostaria muito de ter o seu trabalho registrado em vídeo, né? Os atores e atrizes geralmente querem ter um portfólio, então trabalhar em vídeo também. E são pessoas que são ótimas, porque elas estão ali fazendo aquilo o tempo inteiro. Então, fazer um casting muito bom, escolher pessoas que são boas na atuação e isso ter um pouco de feeling, um pouco de técnica também, para descobrir, para entender o que é um bom ator e, enfim, testes que você consegue fazer e tal. Mas mais importante que isso é você acreditar no trabalho do ator também, né? Ouvir o que ele tem para dizer na hora da criação do personagem, dar espaço para que o ator consiga colocar a visão dele ali, um personagem junto com você como diretor. A gente vai falar ao longo de outros vídeos aqui qual é o processo do diretor ali junto com a atuação na hora de criar um curta, um longa, enfim, criar uma peça narrativa. Mas acho que a gente já falou bastante o suficiente sobre o papel do ator. Eu, de verdade, acho que esse conceito e essa dificuldade de entender essas diferenças deixa muita gente sem saber como agir, né? Então, quando você tem essa ideia do teatro, você consegue ir atrás dos atores, né? Se você tem uma cidade pequena, toda cidade pequena vai ter um grupo de teatro e acho que lá é o lugar ideal para você encontrar os atores da sua peça, os atores do seu curta, que você vai aprender a dirigir esses atores, enfim. E se você é diretor, eu acho que você estudar atuação, fazer teatro e tal também é uma coisa muito importante na sua formação, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Fernando Imperator. Você esteve comigo em mais um episódio aqui do nosso canal do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, coloca aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida com relação à atuação, com relação à direção, porque eu vou pegar as dúvidas e os comentários aqui embaixo para criar novos vídeos, tá? Então é um ciclo que eu espero o tempo todo estar respondendo as perguntas de vocês com as dúvidas que vocês têm aqui embaixo. Fechado? Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.